Agora, a gente está vendo, todo dezembro o Exército faz um exercício, as Forças Armadas fazem um exercício de apresentação do pessoal da reserva, exercício de mobilização, pega uma parcela dos reservistas, eles se apresentam, aí fica 15 dias lá, é um exercício de mobilização para o sistema de mobilização funcionar. Isso aí está sendo explorado como se fosse uma convocação para uma coisa, uma revolução, uma interferência na política, não é nada, isso é um exercício de apresentação normal que tem todo mês de dezembro. Então, mas para muita gente, isso fica, porque um volume, um bombardeio de internet com isso, aí você transporta um carro de combate, uma viatura militar qualquer, põe na prancha, no caminhão, prancha, transporta, isso aí produz uma infinidade de WhatsApp que o Exército está se mobilizando, que vai interferir, que vai fechar a fronteira, que vai não sei o que. Então, você tem um volume, uma exploração política disso daí, muito grande.